Olá, meu nome é Mariana Ferraz, sou advogada e pesquisadora do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre troca de produtos. Bom dia, eu só queria saber como funciona a troca de produto com defeito. Quando o consumidor faz uma compra de um produto ou serviço, ele tem o direito à troca previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Constatado o problema, quando for um vício aparente, o consumidor tem, em primeiro lugar, até 30 dias para reclamar, no caso de produtos não duráveis, que são aqueles como alimentos, e tem 90 dias para reclamar de produtos duráveis. Os problemas dos produtos, chamados de vícios, podem ser aparentes ou ocultos. O vício aparente é aquele de fácil constatação. Assim que você recebe o produto, você já verifica que existe um problema. Nesse caso, o prazo passa a contar a partir da realização da compra desse produto. Também pode ocorrer o vício oculto, que é aquele que só aparece com o uso desse produto. Nesse caso, esse prazo de 30 ou 90 dias passa a contar a partir da constatação do vício. Não sendo o problema do produto sanado em prazo máximo de tempo, 30 dias após a reclamação, o consumidor tem alguns direitos que podem ser exigidos conforme a sua escolha, que seriam ou a substituição do produto por outro de igual característica, ou o consumidor pode exigir um abatimento proporcional ao preço do produto, e o consumidor também pode exigir a sua restituição imediata da quantia paga, levando em conta também eventuais perdas e danos da realização da compra desse produto. Essas e outras informações podem ser encontradas também no site do IDEC, no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelo site www.idec.org.br. Legenda Adriana Zanotto